Olá, meu nome é Lorena Medeiros, eu faço parte do grupo de pesquisa Família, Emoções, Gênero e Sexualidade, o FEGS, da Faculdade de Ciências Sociais da UFJF, sob orientação do professor doutor Rafael Bispo. A pesquisa que vem comentar hoje foi desenvolvida no ano de 2022 a 2023 e teve como princípio a investigação de questões sexuais no Brasil contemporâneo. Inicialmente, nas primeiras reuniões do grupo de pesquisa, adentramos no universo de trabalho que tinham como temática fenômenos que atravessariam em algum momento nosso trabalho de campo e entrevistas. Os trabalhos de Rafael Bispo, Luísa Hortelã, Júlio Simões, Shirley Prado e Robert Conell foram essenciais para a entrada nesse campo de pesquisa. De forma geral, as pesquisas investigam a maneira como os evangélicos convencionam imaginários acerca do curso da vida ao formularem concepções sobre a passagem do tempo e a juventude. Também investigam as dinâmicas do afeto, espera e compromisso, estudos com recortes geracionais, ideais e vivências em cada geração. Todos esses autores buscaram compreender as trajetórias, as idas e vindas, continuidades e descontinuidades na vida religiosa, ou seja, o curso da vida, o estudo das masculinidades hegemônicas e também os papéis de gênero. O objetivo principal do nosso projeto era estudar as complexidades em torno da construção das masculinidades entre católicos e evangélicos no Brasil contemporâneo, tendo como base a trajetória de vida de homens que produzem suas subjetividades por meio de relações de pertencimento, trânsito ou alguma conexão com as igrejas cristãs. A partir disso, pensamos a fé nos imaginários de gêneros no Brasil, as incertezas, dúvidas, rompimentos que marcam as vivências cristãs. A nossa metodologia, ela se sustentou na antropologia das emoções e das moralidades, como também nos estudos de religião, gênero e sexualidade presentes nas ciências sociais. Como se vê, são diferentes ferramentas metodológicas. Nesse sentido, observamos missas, encontros que constituíram o nosso trabalho de campo com esses indivíduos diversos. Realizamos rastreamentos nas redes sociais através de hashtags e perfis. Trabalhamos também com dois recortes geracionais, jovens católicos, jovens evangélicos, homens mais velhos católicos e homens mais velhos evangélicos. De maneira geral, percebemos as dinâmicas morais, as formas plurais de viver o religioso, os papais de gênero e sexualidade, as vivências através do recorte geracional que estabelecemos, a fé diversa das juventudes, as redes sociais e seus discursos, como também a presença masculina mais velha na vida religiosa. O nosso referencial teórico nos permitiu tamanha entrada no campo que possibilitou o maior aproveitamento das ferramentas metodológicas a partir do momento que sabíamos o que procurávamos e os possíveis discursos que apareceriam. Para concluir, acreditamos que pesquisas como esta e com resultados bem pertinentes têm grande relevância socioetropológica a partir do momento que permite compreender as multiplicidades e eventos que marcam e constroem as vivências masculinas no campo da religião e do curso da vida. Obrigada.